Você tá decorando ou redecorando a sua casa? Muitas dicas aqui, né, Débora? Opa, Shopping Telar em Telagos tem 80 lojas e você vai conseguir muitas promoções nesse projeto que tem agora. Tá tudo facilitado. A partir do momento que você chega aqui, porque o estacionamento pro seu carro é totalmente grátis. Boa, gente! Tem mais, hein? Central de Cursos, Espaço Cultural, tem uma agência bancária que também nos finais de semana tem uma feira de artesanato. E olha, música ao vivo também todas as tardes, o serviço do Shopping, estacionamento grátis, como eu já falei, e muita oferta, né? E agora só falta a gente mostrar essas ofertas, hein, Paulo? Vou mostrar um pouquinho pra você. Shopping Telar em Telagos.